Essa luta contra o Musashi, ela vai ser a mais dura de toda a minha carreira, então vai ser um divisor de águas. Acredito que essa luta aí vai dar o que falar, vai entrar para a história, assim como a edição histórica, número 200, então temos que fazer, representar bem essa edição. Eu me sinto honrado pelo Bellator me fazer lutar nessa edição histórica aí, para mim representa muito, significa mesmo que eu estou no auge da minha carreira. Eu vim de uma comunidade carente do Rio de Janeiro, tenho orgulho disso, hoje eu sirvo como uma das referências na minha comunidade, onde algumas crianças se espelham em mim, eu sou muito feliz, sou muito orgulhoso em poder dizer que eu sou um campeão, então isso representa muito, muito mais do que um título. Os treinamentos continuam as mesmas coisas, pelo contrário, eu só tenho acrescentado ainda mais, o mestre Dida ele está explorando algumas qualidades minhas, as quais eu ainda não explorava, estamos juntos trabalhando para fechar as brechas, deixar um jogo compacto. Ele é um striker que coloca bem para baixo, tem um jogo bom ali, um jiu-jitsu bom, perigoso, um atleta bastante experiente, rodado. Eu imagino uma luta bastante acirrada, bastante agressividade, agressividade e acho que para a decisão do juiz, eu acredito que essa luta não vai, né? Porque ele vai ter que se expor, eu vou ter que me expor também para a luta, porque eu não posso deixar somente ele atacar, eu também vou ter que atacar, mas de forma consciente. Estou motivado para essa luta e estou confiante que, se Deus quiser, eu vou sair mais uma vez com o meu braço erguido e o cinturão continua aqui no Brasil. Legenda Adriana Zanotto